Fignar Gotas! Se você chegou até esse vídeo, é porque você está em busca de informações sobre o Fignar Gotas. E nesse vídeo eu vou te explicar, então, tudo sobre o Fignar Gotas. Fica até o final do vídeo, pra você não perder nenhuma informação. Já começo te passando um alerta, que é muito importante, tá, gente? O Fignar Gotas original, ele é vendido somente no site oficial. E pra te ajudar, eu deixei aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, o link do site oficial do Fignar Gotas. Assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de colocar os seus dados num site fake, num site que não é seguro, ok? Fica esse alerta, então. O link tá aqui na descrição, depois você confere, então. Vamos agora entender tudo sobre o Fignar Gotas? O Fignar Gotas é um dos primeiros produtos projetados para atingir um fígado sobrecarregado, promovendo, assim, a remoção de toxinas, perda de peso saudável e melhorando a função hepática. O Fignar Gotas é um mix de componentes naturais que trazem muitos benefícios à sua saúde. Ele vai prevenir e reverter a saúde do seu fígado, devolvendo à sua saúde, bem-estar. Ele é aprovado pela Anvisa. A sua aplicação é sublingual, o que proporciona resultados muito mais rápidos do que produtos em cápsulas. O frete é grátis, ele tem 90 dias de garantia e você deve tomar 20 gotinhas por dia, tá, gente? Incluir aí na sua rotina do dia. O indicado por especialistas é que você faça o uso por, no mínimo, 3 meses. 3 meses é o prazo recomendado para melhores resultados, então faça o tratamento corretamente, toma as gotinhas aí pelo prazo indicado que você vai ver os benefícios do produto. Ele é 100% natural, não tem efeitos colaterais, não prejudica a sua saúde. Então, essas gotinhas são uma combinação única de ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados, para promover a saúde do sistema digestivo e melhorar a absorção de nutrientes. Então, gente, não se preocupe que ele é 100% natural, pode tomar tranquilamente. Experimente e descubra uma vida mais leve e mais saudável com o Fignar Gotas. Confere aqui no site oficial mais detalhes, mais informações, depoimentos, tem tudo sobre o Fignar, então, aqui no site oficial. Ele realmente é muito bom, ele realmente funciona, está um sucesso no mercado, porque ele realmente cumpre o que ele promete. Ok, gente? Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações. Qualquer dúvida, escreve nos comentários aqui embaixo, eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Até mais, então, gente. Tchau, tchau!